Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Ângela e, neste vídeo, vamos resolver esta raiz quadrada e esta raiz cúbica. Mas, como que nós podemos fazer isso, percebendo que nós temos, assim, um número grande, um número bem grande e um número bem pequeno? Então, aqui nós temos, por exemplo, raiz quadrada de 25 milhões. Para nós calcularmos esta raiz quadrada, nós podemos reescrever este 25 milhões de outra maneira, porque é um número muito grande. Então, como que nós podemos calcular? Então, vamos lá, aqui nós temos 25 milhões. Eu posso escrever da seguinte maneira, colocar aqui o 25 e multiplicar, olha, se nós observarmos, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 zeros. Então, nós podemos multiplicar este 25 por 10 elevado à sexta potência. E aí, eu permaneço a raiz quadrada. E agora, nós vamos ter raiz quadrada de 25, que multiplica 10 elevado à sexta potência. Para resolver, nós podemos utilizar uma propriedade dos radicais, que é o quê? E aqui nós temos, olha, a raiz de um produto. Então, nós podemos escrever como produto das raízes. Então, não é a raiz de um produto? Eu posso colocar como raiz quadrada de 25, que multiplica a raiz quadrada de 10 elevado à sexta potência. Então, aqui nós vamos ter o produto das raízes. E agora, fica mais fácil de calcular. Raiz quadrada de 25, que número multiplicado por ele mesmo dá 25? O 5. Por quê? Porque 5 ao quadrado é 5 vezes 5, que é 25. Multiplicado por quanto? 10 elevado à sexta potência. Eu posso simplificar o índice da raiz, como é uma raiz quadrada, o índice é 2. Ele não precisa aparecer, mas ele está ali. Com este expoente 6, então, simplificando por 2, 2 da raiz dividido por 2 dá 1. Aí, nós temos o quê? O radical some e eu simplifico 6. 6 dividido por 2, 3. E eu vou ficar com 10 elevado à terceira potência, ou 10 ao cubo. Aí, nós vamos ter 5 multiplicado por 10 ao cubo. 10 ao cubo é quanto? 1.000. Então, nós vamos ter 5 multiplicado por 1.000. 5 vezes 1.000 vai ser igual a 5.000. Resolvemos aqui esta raiz quadrada. Agora, neste nosso segundo exemplo, nós temos raiz cúbica de um número bem pequeno. Para resolver também de uma maneira mais prática, nós podemos reescrever este número decimal. Então, nós podemos escrever aqui o 27 multiplicado por. Agora, vamos lá. Aqui é um número decimal. Então, eu vou deslocar a vírgula, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Percebam que eu escrevi aqui o 27. Então, eu desloquei a vírgula até aqui. Então, quantas casas decimais eu desloquei a vírgula? Ela estava aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, vai ficar 27 multiplicado por 10 elevado à sexta potência negativa. Por que negativa? Porque agora é um decimal e eu desloquei a vírgula da esquerda para a direita. Aqui é como se nós tivéssemos deslocado da direita para a esquerda, olha. Como se a vírgula estivesse aqui. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Parei aqui no 25, por isso 10 elevado à sexta. Da direita para a esquerda. Porém, aqui é da esquerda para a direita. Como é um número decimal, este 10 irá ficar como um expoente negativo. Então, 10 elevado à sexta potência negativa. E aqui nós temos uma raiz cúbica. Aqui nós temos, então, a raiz cúbica de um produto. Vai ser igual ao quê? O produto das raízes. Então, eu vou separar também raiz cúbica de 27, que multiplica raiz cúbica de 10 elevado à sexta potência negativa. Raiz cúbica de 27. Que número eu multiplico, ou que número que eu posso multiplicar por ele mesmo? Três vezes, que dá 27. O 3. Por quê? Porque 3 ao cubo é 3 vezes 3 vezes 3, que dá 27. Então, a raiz cúbica de 27 vai ser igual a 3, porque 3 ao cubo é 27. Multiplicado por. Aqui eu posso simplificar o índice da raiz, que é 3, com o expoente menos 6. 3 dividido por 3 dá 1. O radical some. Permanece o 10 menos 6. Dividido por 3, eu vou ter menos 2. Aí, nós vamos ter 3 multiplicado por 10 elevado à segunda potência negativa. Aqui nós vamos ter 3 multiplicado por 10 elevado à segunda potência negativa é 1 centésimo. 0,01. Então, duas casas aqui. Após a vírgula, nós temos aqui, olha, menos 2. Então, como que eu calculo agora isso daqui? 3 multiplicado por 1 centésimo. Isso daqui vai ser igual a 3 centésimos. Bom, pessoal, e este então foi o nosso vídeo. Espero que vocês tenham aprendido e gostado aqui com os exemplos. Se gostou, deixa aí um gostei. Se inscreve aqui no canal se ainda não for inscrito. E compartilha este vídeo com aquele amigo que você sabe que também vai gostar de aprender este conteúdo. Muito obrigada. Até o próximo vídeo ou a próxima dúvida. Tchau. 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 Tchau.